Pegue a metralhadora O MC Laco é assim ó Pare é tão zangado, grave tá batendo O médio tá no tal, torneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pegue a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, trá, trá E acelera Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, trá As que comandam vão lutar Pare é tão zangado, grave tá batendo O médio tá no tal, torneta tá doendo Ele tá zangado, ele tá zangado Tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pegue a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, trá, trá E acelera Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, trá, trá Trá, 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 trá As que comandam vão lutar Trá, trá As que comandam vão lutar Transcrição e Legendas Pedro Negri